Salve, salve galera, nono ano, o papai chegou, professor Alex, geografia, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, hoje com a aula 13, unidade 7, espaço rural e urbano na Ásia, Europa e na Oceania. Na aula anterior, no início dos trabalhos ainda dessa apostila, volume 3, nós falamos sobre o espaço rural, algumas características gerais, algumas modalidades de práticas agrícolas nos continentes que estudamos nesse ano e agora falaremos sobre algumas características gerais também do espaço urbano nesses três continentes, bora? Vamos nessa? Aqui não há uma história! Estão ajustando aqui o nosso material na página 15 da apostila para a sequência dos nossos trabalhos. Espaço urbano. Lembrando também que falávamos que o espaço rural é caracterizado pelas atividades econômicas do setor primário, ou seja, agricultura, pecuária e os tipos de extrativismo. Já o espaço urbano é caracterizado pela paisagem urbana, pelas edificações, pelo arruamento, pela grande concentração populacional e também pelo predomínio de atividades do setor secundário, como indústria, construção civil, construção naval, principalmente atividade industrial e o setor terciário, comércio e prestação de serviços. Espaço urbano. A história da urbanização mundial tem importantes capítulos na Ásia e na Europa. O continente asiático abriga os vestígios arqueológicos das primeiras cidades do mundo, fundadas há milhares de anos. Na Europa, se desenvolveu o primeiro grande surto de urbanização como efeito quase imediato da revolução industrial, formando as imensas metrópoles. Com relação ao continente asiático, galera, se identifica as primeiras práticas agrícolas que deram origem aos primeiros povoados, às primeiras vilas, consequentemente às primeiras cidades. É a passagem ali, Helena, para a história do período de grupos humanos nômades para grupos humanos sedentários. Ou seja, se fixaram em determinados lugares, principalmente à margem dos grandes rios. E na Europa, com a revolução industrial, há o crescimento, o desenvolvimento e formação dessas grandes cidades, dessas grandes metrópoles. O que seria uma metrópole? Devido à sua importância econômica e cultural, as metrópoles exercem influência sobre determinada área ao redor, constituindo aglomerações urbanas de vários municípios. No interior dessa aglomeração, manchas urbanas de diferentes municípios se concentram fisicamente, se encontram fisicamente. É um processo denominado de conurbação, em razão de seu crescimento, fenômeno denominado de conurbação. E da mesma forma que vem ocorrendo atualmente em vários países da África, na Índia e principalmente na China, as grandes cidades europeias, do final do século XVIII, se expandiam, sobretudo, graças ao êxodo rural de trabalhadores do campo. As ruínas de uma cidade antiga na Turquia, cuja pronúncia é Gu Bekle Tebe, não posso garantir que a pronúncia seja essa, Na bacia do rio Eufrates, podem testemunhar a mais antiga cidade criada no globo, datando de mais de 11 mil anos atrás. Outros sítios arqueológicos das primeiras cidades do mundo, fundadas por civilizações da antiga Mesopotâmia, como os Assírios, Ititas, Sumérios, Babilônicos, Fenícios, entre outros, também se situam no Oriente Médio, em território atualmente na Turquia, Síria, Iraque e Líbano. Aqui a gente pode acompanhar vestígios arqueológicos dessas primeiras cidades, um sítio arqueológico dessa cidade na Turquia, assim como outras que foram citadas como as primeiras cidades. Esses 11 mil anos meio que coincide com justamente o desenvolvimento da agricultura, há cerca de 10 mil anos atrás. Então, esse elo de ligação lá no passado, entre a sedentarização desses grupos humanos e o surgimento das primeiras cidades. Nos atuais territórios do Egito, Paquistão, Índia e China, aglomerações urbanas pioneiras também foram criadas há milênios. Para essas sociedades, as planícies aluviais dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, Indô e Ganges, Huangro, o Rio Amarelo, o Yangtze, o Rio Azul, eram elementos fundamentais para sua fixação, seu povoamento e desenvolvimento. As áreas costeiras do Mediterrâneo Oriental, como as penínsulas e as ilhas da atual Grécia e Chipre, também ofereciam as condições básicas para o estabelecimento de sociedades sedentárias e, ao mesmo tempo, agrícolas e urbanas, abastecimento, transporte e energia, e no caso dos rios, a irrigação. Essas são chamadas as sociedades do regadio, essa necessidade de abastecimento hídrico, de água para transporte, para energia, para o desenvolvimento da agricultura. Então, isso condicionou a formação dessas grandes primeiras cidades nas grandes planícies aluviais, que nada mais são do que superfícies planas formadas por sucessivas deposições de sedimentos transportados pelos rios no decorrer de milhares de anos. Assim, os solos de suas margens são, em geral, bastante férteis e periodicamente inundados. Então, essa condição natural e vital para o desenvolvimento dessas primeiras grandes concentrações urbanas. Aqui, a gente tem um mapa das principais cidades do mundo entre o ano de 3.700 a.C. e 1 d.C. Veja que existe uma grande concentração dessas cidades na Europa, na Ásia e algumas já também no continente americano. São os vestígios arqueológicos, os sítios arqueológicos que comprovam a existência e as características dessas cidades antigas. Das primeiras cidades, ainda existem algumas comprovações arqueológicas, como eu disse, que caracterizam o modo de vida da população, a organização do espaço urbano, as atividades econômicas desenvolvidas. Seguindo, das cidades que persistiram e continuaram a se desenvolver até os tempos atuais, as mais antigas também se situam nas periferias, ou melhor, nas referidas regiões da Eurásia. Como eu disse, e a gente já estudou, Europa e Ásia. Entre essas destacam-se Sidon, Tiro e Píblos, no Líbano, Venares, na Índia, e as capitais Damasco da Síria e Atenas da Grécia. Do período do Império Romano, Roma, a grande capital, e outras cidades foram fundadas pelos romanos, ou se expandiram no interior do vasto território, como Londres, no Reino Unido, Colônia, na Alemanha, e Istambul, na Turquia. Esta, antes denominada de Constantinopla, e sobre o domínio bizantino, de Bizâncio, Istambul, situa-se em área geopoliticamente estratégica, entre os mares Negro e Mediterrâneo, e entre a Europa e a Ásia. Essa cidade foi edificada na encruzilhada de rotas comerciais, e no encontro de diferentes civilizações e suas respectivas culturas. Aqui nós temos uma belíssima paisagem histórica, né? Acrópole, assim chamada, em Atenas, uma cidade milenar na Grécia. E as atividades que serão sugeridas para a sequência do estudo. Então, isso foi uma introdução sobre o tema urbanização. Estaremos desenvolvendo aí nessa sequência de estudos sobre o espaço urbano europeu, asiático e da Oceania. É a papinha do neném! Primeiro surto de urbanização às cidades industriais do século XIX. Os novos instrumentos e métodos agrícolas que passaram a ser implementados no campo e a invenção da máquina a vapor aceleraram a produção de diferentes bens e seu respectivo comércio, principalmente pela Europa, desde a metade do século XVIII, ao mesmo tempo em que milhares de camponeses eram substituídos por equipamentos e métodos de trabalho rural. Fumegantes chaminés indicavam uma atividade a pleno vapor nas cidades. Na ilha britânica, onde a exploração do carvão mineral dinamizava a Revolução Industrial, as ruas de muitas cidades como Munster, Bristol e Londres, se agitavam com a numerosa população que chegava do campo. Na década de 1830, Londres era a maior e mais movimentada cidade do mundo, uma metrópole que se expandia em ambas as margens do rio Tamiza e já contava com cerca de 1,6 milhão de habitantes. Docas do rio Tamiza, Londres, quer dizer, região portuária, Londres, uma cidade portuária, e a importância do transporte marítimo para o deslocamento dessas mercadorias, para a chegada e saída de produtos, isso também potencializou o desenvolvimento, o crescimento da cidade de Londres. Aqui um quadro zoom que mostra um texto complementar da cidade de Londres, e a gente já pode afirmar uma questão muito importante, a influência da agricultura na formação e desenvolvimento das primeiras cidades, e, neste caso, agora, a influência da indústria, principalmente na Europa, o berço da Revolução Industrial. Além desses achados, as escavações para as obras da rede de circulação subterrânea do metrô de Londres revelaram objetos e afrescos romanos datados de 60 d.C., e centenas de esqueletos de vítimas das epidemias que reduziram drasticamente a população europeia nos séculos XVI e XVII. Veja que interessante a gente falar desse assunto justamente nesse momento em que o mundo enfrenta uma grande pandemia, também com centenas de milhares de vítimas, sabendo, então, que isso já ocorreu por vezes na Europa, na Ásia, na Oceania e em outros continentes, em outros momentos históricos. As características da infraestrutura e arquitetura urbana de cada época se sobrepõem das mais recentes, próxima à superfície, às mais antigas, nas camadas mais profundas. É uma questão lógica, à medida que essas escavações para a construção das obras de metrô e outras de infraestrutura em Londres eram mais profundas, vestígios mais antigos, eram encontrados, eram resgatados como artefatos arqueológicos. O novo arranjo espacial organizado pela Revolução Industrial logo atravessou o Canal da Mancha e o Mar do Norte, espalhando-se pela parte continental da Europa, principalmente nas proximidades das minas de carvão. A paisagem das primeiras cidades, desde a Bélgica até o oeste da Rússia, se modificava tão rapidamente quanto a quantidade crescente de sua população. Altas chaminés e suas indústrias deixavam as cidades e sua atmosfera cinzentas. Estações ferroviárias, portos e lojas comerciais cresciam, enquanto crescia o número de agências bancárias e de escritórios empresariais. Veja que a gente já está fazendo uma descrição justamente de uma paisagem urbana. naquela época, obviamente, do século XVIII, do século XIX, mas nós podemos identificar aí como, por exemplo, o aumento da população, as chaminés das indústrias, a poluição pela queima do carvão, a atmosfera cinzenta, as estações ferroviárias, portos, uma referência aos meios de transporte, as lojas comerciais, com referência ao comércio, agências bancárias e escritórios, setores de serviços, ou seja, como eu disse logo no início da aula, atividades do setor secundário e terciário que caracterizam a paisagem urbana. Essa imagem que nós estamos vendo aqui foi a encenação de uma típica cena urbana da Revolução Industrial. Ela foi apresentada durante a abertura dos Jogos Olímpicos em 2012, que se realizou em Londres. E, para finalizar, galera, para a aula de hoje, enquanto o crescimento da população das cidades do continente europeu, de um modo geral, se tornou gradativamente mais lento, a partir da segunda metade do século XX, na Ásia, várias metrópoles despontavam com a segunda onda de urbanização. No entanto, Pequim, capital chinesa e, principalmente, Tóquio, a capital do Japão, já eram muito populosas no início do século XX. Fundada em 1457, Tóquio teve grandes desastres em sua história, incêndios, terremotos e bombardeios. Esse último fato provocou, entre 1944 e 1945, a fuga de milhões de pessoas da capital japonesa. Estima-se que, em 1940, cerca de 7 milhões de pessoas habitavam a região de Tóquio. E, ao final da Segunda Guerra Mundial, essa população se reduziu à metade. Atualmente, Tóquio é a metrópole mais populosa do mundo, com cerca de 37 milhões de habitantes. Ao lado de Nova York e Londres, a capital japonesa é um dos principais centros financeiros do globo. Isso pode ser conferido na lista das 20 mais populosas aglomerações urbanas que vocês vão encontrar no material de apoio. Há algumas imagens que fazem referência a esses trágicos acidentes ao longo da história da capital japonesa. Pessoal, esse é um início de trabalho acerca do tema urbanização que nós veremos agora, nesse estudo sobre o espaço urbano... sobre o espaço urbano na Ásia, na Europa e na Oceania. Por que a Oceania não foi citada nesse início de trabalho? Por ser um continente mais recente no seu processo de ocupação e formação, a partir do século XVIII. Então, obviamente que falaremos da urbanização e das mais importantes cidades da Oceania na sequência dos nossos estudos. Ok? Eu vou ficando por aqui. Deixo, como sempre, a dica das atividades da Pochila e do CA para fixação e aprofundamento desses conteúdos. Ok? Para vocês... Beijo no seu coração! Fui!